O que é a gente hoje eu gostaria de mostrar essa planta interessantíssima aqui ótima para pássaros né é um arbusto na verdade um arbusto grande o arvoreto até né é a famosa Amélia Patens é uma rubiácea família rubiácea as flores não são grandes coisas mas ela pode ter flores vermelhas ou amarelas assim e o alaranjado né externamente é um arbusto muito interessante porque é legal para a fauna para fixar a fauna no jardim né produz esses frutinhos pretos aqui que estão vendo né que na verdade são até docinhos mas eu não recomendo o consumo porque ele ele contém ráfides isto é microcristais de oxalato de cálcio que quando você ingere ele meio que pinica na garganta e tem pessoas que têm alergia não é legal já os pássaros têm mecanismos químicos aí físicos de neutralizar esses ráfides né esses cristais então os pássaros comem sem problema ok então ele é muito interessante nesse aspecto para 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 fixar a fauna numa no jardim numa área qualquer né e o fornecimento dele é muito interessante principalmente quando você mantém ele é como um arbusto um arbusto pequeno né aqui desde cresceu virou árvore né mas quando você mantém ele pequeno podando né para manter na forma no formato arbusto aí de um metro de altura ele fica extremamente florífero durante grande parte do ano porque ele floresce assim meio que o ano inteiro né então é uma planta interessante aqui no no brasil praticamente ninguém cultiva né nos estados unidos é bem frequente na região da flórida pessoal cultivar grandes grandes canteiros né mas aqui no brasil é até raro viu apesar dele ocorrer estado nativo praticamente no brasil inteiro né ele é nativo aqui do brasil e cresce em basicamente é no sudeste para o norte principalmente né então demônios que é uma planta interessante mas olha só eu tô eu fiz só fiz essa abertura aqui para mostrar que ele não é tão bonito assim para uso paisagístico mas eu vou mostrar a em seguida uma forma que foi que surgiu em cultivo dessa dessa aqui não foi aqui no brasil foi fora mas é a mesma planta né produz flores frutos iguais e eu vou mostrar isso em seguida que está no outro local para vocês verem a beleza que é esta planta quando no caso essa cultivar né e que pode ser utilizada com sucesso no paisagismo e aliás essa forma sim essa forma que eu vou mostrar depois é já está sendo até cultivada em muitos lugares principalmente disseminadas pelo próprio plantar né que tem que introduziu aqui e as pessoas viram aqui gostaram né então vamos lá para ver a forma cultivada ou a cultivar né a forma cultivada mais ornamental ok bom gente então essa aqui é a forma cultivada que foi selecionada em cultivo no a não viver de produção lá nos estados unidos e que tem que é totalmente dourada as folhas são totalmente douradas as flores continuam vermelhas ou amarelados os frutos pretos normais né ela tem o nome de de amélia patens que é o nome científico e a cultivar é lime sizzler lime sizzler então esse é o nome que foi da nome de cultivar que foi dado né normalmente os nomes de cultivares é seguem assim o nome da língua onde foi criada a cultivar né então no caso é inglês então é lime sizzler é lógico que as pessoas têm mania de colocar mesmo aqui no brasil nome de cultivar em inglês mas o correto é colocar a língua do país de origem já o nome científico não ele é ele tem o nome em latim né essa é a regra internacional ok então aqui tá o a cultivar lime sizzler que é muito mais compacta como vocês podem ver essa planta tem alguns anos já é compacta não cresce muito é mais é mais densa né a sua cópia nós vamos mostrar outros exemplares ali que é mais jovens né que ela tem essa característica interessante então para o paisagismo é ótimo né porque você coloca uma planta dessa no meio de um gramado verde com esse tom amarelo pois aqui é realmente é uma é algo de muito diferenciado né é isso ainda não chegou lógico nos nos paisagistas nos veristas né é tanto que nós nem apresentamos essa espécie ainda em nossos livros né apesar de que a espécie típica está lá no no plantas para jardim do brasil mas não essa forma aqui que é muito nova recentemente chegada ao brasil ok então é uma planta nativa uma forma cultivada e que realmente é magnífica como estão vendo aqui ok aqui aqui é um outro exemplar da dessa espécie entretanto não está tão amarela como estão vendo os exemplar bem mais jovens mas por que que ele não está tão amarelo porque a intensidade do dourado aumenta à medida que você tem mais sol então lá tem sol pleno aqui não aqui ela recebe a partir das duas da tarde mais ou menos duas e meia ela já não tem mais sol né sombreado então por isso que ela não fica tão dourada mas eu tenho outros exemplares aqui no jardim que pega sol direto mesmo jovem elas são extremamente amarelas né douradas então é a mesma que nós mostramos aí atrás né é uma planta bem jovem né que é a cultivar lime sisler de amélia patens ok bom essa espécie não essa forma a forma amarela dourada né mas a espécie típica está apresentada no nosso livro plantas para jardins no brasil né onde ela é apresentada como um arbusto para cultivo em jardins mas a forma a cultivar ainda não é muito nova ainda não está aqui ok então se vocês quiserem conhecer essa espécie mais outras mil e tantas espécies consulte o plantas para jardins no brasil para adquirir o é só clicar no link da descrição